Oi, aqui é a Solange e você já deve ter escutado muito falar por aí que pra você ser uma pessoa rica, mas bem sucedida na vida, uma pessoa feliz, você precisa desenvolver todas as suas áreas, sua área emocional, sua área física, mental e espiritual. Então vamos falar um pouquinho da sua área emocional. Eu vou tocar uma música pra você aqui, você vai dizer, nossa, mas a Solange canta essas músicas, tá com a música, né? Você precisa desenvolver o seu lado romântico também, tá bom? Isso também faz parte. E se você gosta de tocar um violão ou você toca algum instrumento, toque o instrumento também, desenvolva o seu lado emocional, tá? Desenvolva o seu lado amoroso, isso é fundamental pro seu sucesso também, tá? Eu não toco igual eles, mas eu toco. Um pouquinho. Eu nunca imaginei que você quisesse de mim, uma noite só de prazer, uma trans apenas. Tudo que você me falou, no meu coração, é uma transfia de sedução, mudou a minha vida. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu não vou esquecer a emoção que senti com você De tudo que você me falou, eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por sonho Carinho por sonho Não tem nada errado em você ser uma pessoa apaixonada pelo seu marido, tá? Não pela namorada e marido do outro. Seja feliz e realizado também o seu amor.